Fala rapaziada, beleza? Edio trazendo mais videozão aqui no canal do DG E rapaziada é o seguinte O vídeo que eu postei aí, vocês que mandam aí do Golfo DG Vocês pediram muito as BBS Só que vocês não falaram qual modelo de BBS que vocês queriam, beleza? Então eu coloquei um modelo ali, quero ver o que vocês vão achar Som, eu vi muita gente pedindo Tornado, mano Tornado de 15 ali E rapaziada, se vocês não gostarem aí das BBS Vocês deixem nos comentários Que mais pra frente a gente vai estar mudando, beleza? Porque o próximo carro que vai ser agora que vocês vão mandar Que eu não vi muito comentário pedindo Foi uns 10 comentários só que eu vou pedindo do Golfo Só que tem que ter bastante comentário Pra deixar o Golfo top, mano Então o próximo carro que vai ser desse episódio Vai ser o Golfo, beleza? Então vocês vão comentar do Golfo D5 O que você mudaria nele, beleza? Então eu vou mostrar como ficou o resultado do Golfo Vamos aqui Colocar a câmera primeira pessoa Primeiro, né, mano? Olha aí, rapaziada Aí tá, ó Eu vou mudar o clima aqui Pra ficar mais da hora Vou colocar um clima mais Aí, ó Dá pra vocês verem mais detalhes Olha como ficou o golfeira Vocês pediram a BBS Eu coloquei as BBS, mano Ih, cara Bom Cara, pra mim ficou mais ou menos Beleza? Vocês pediram muito BBS Por isso que eu coloquei as BBS É... O somzinho aqui, ó Tornado Vocês pediram Top também, rapaziada O que vocês acharam, mano? BBS ficou top ou não? Deixa nos comentários, beleza? E o próximo carro, rapaziada Vai ser esse Gol aqui Eu não vi muitos comentários Por isso que eu tô fazendo de volta Eu quero Agora vai ser esse Gol Que vai ser Vai sair no próximo vídeo Que vai ser Esse que tá sendo episódio 2 No episódio 3 Vai vir ele E o próximo carro vai ser a Santa Fé Quem conhece essa Santa Fé aqui, rapaziada? Quem que tem essa Santa Fé? Comenta aí também Quem que tem essa Santa Fé O que que nós pode fazer Que som nós pode colocar As rodas Vocês que vão mandar Mas agora é o Gol G5 Então, comenta aí O que vocês mudariam no Gol G5 Que som vocês colocaria Beleza? Olha aí, ó Ele tá top, mano Originalzinho ainda Né? Então, o que que vocês Vão mudar no Gol G5? Comenta aí Eu preciso ver os comentários Beleza? Foi mais de 800 comentários No Gol E a maioria tava pedindo BBS Se tiver mais alguma coisa Fazendo no Gol Filho, sei lá Uma modificação no capô Vocês comenta aí, rapaziada Beleza? É Tem a Santa Fé Tem a Simonsa Que também vai vir Nessa série Vocês que mandam A Saveirinho, mano Essa Saveirinho é top, rapaziada Por que ela é top? Olha só Tem um somzinho bacana aqui O que que vocês mudaram Na Saveiro também? Ó Muito top Linda demais Aqui o motor Vocês podem ver Que a Corrêa tá girando, mano Muitos que vocês não veem Se tem um carro BR Então aí eu fiz Aí ó Quando você acelera Ele começa a rodar mais rápido Tá muito top também E O que vai ser hoje Vai ser o Gol G5 Vocês tem comentado Gol G5, beleza? O que que você muda aí no Gol G5? Comenta aí, rapaziada Eu quero ver os comentários E vamos dar uma lesão Agora com o Gol G5 Vou andar em terceira pessoa Né, mano Então vocês podem ver Tem a Santa Fé Tem o Gol Monza Que vai ser os próximos Do episódio Vocês que mandam E aí, rapaziada Eu vou mudar aqui Umas cores rapidinho Só pra vocês verem Como ficaria nas outras cores Que eu acho que Nas outras cores Ficaria mais da hora, mano Vamos colocar aqui Vou mudar aqui as cores Porque tem umas cores top, cara Aí é um pretão Ó o vermelho, cara Vermelho top também, rapaziada Aí, ó Deixa eu ligar as luzes aqui Agora sim Agora tá monstro, hein, rapaziada Então o que que você mudaria No Gol G5? Comenta aí Beleza? Que o próximo vídeo Eu vou estar trazendo As notificações Que vocês pediram No Gol G5 É... E cara Se inscreve lá no meu canal, mano Pra dar uma força, beleza? Me ajuda a chegar a 14 mil inscritos Olha lá Falta pouco, rapaziada Quem se inscreveu lá, mano Comenta no último vídeo Que eu postei lá Manda salve Que eu vou mandar salve pra todos Que comentar, beleza? E cara Deixa o like pra fortalecer aí Vamos bater 3 mil likes Pra mim tá trazendo O Gol G5 modificado, beleza? Rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da modificação Se tiver mais alguma coisa Se trocar nesse Golf Deixem nos comentários Deixem nos comentários Beleza? E quem quiser um salve meu É... Hashtag É de mandar salve Que eu vou estar mandando salve Aqui no canal do DG E é nóis, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo E fui!